E aí gente, tudo bem? Olha, hoje eu só vou mostrar minhas plantinhas aqui Não tenho muito sobre o que falar não, mas eu queria mostrar pra vocês Essa daqui é a lágrima de Cristo branca Que eu plantei aqui nesse vaso E junto eu plantei aqui esse manjericão, gente, que só de tocar o cheiro é maravilhoso E que tá cheio de florzinhas e sementinhas Olha que imagem linda, gente Muito linda, né? Mas deixa eu mostrar minha azulzinha Que eu amo olhar ela todas as manhãs aqui também Olha Olha aqui Ela é linda Foi o melhor achado desse ano Olha que coisa linda, gente Ela parece um velozinho de noiva Só que as flores são azuis no lugar de brancas Porque o velozinho de noiva, que é aquela plantinha pendente Ela é flor branca, né? Muito delicada também E essa daqui a folhagem é um verde bem bonito Parece uma samambaia, só que as flores são azuis com centro branco Muito, muito delicada, né, gente? Muito maravilhosa Foi o achado do ano Eu nunca tinha visto essa planta nem na internet Encontrei ela no viveiro e comprei na hora E aqui, ó Esse vaso de madeira que meu marido fez, tá? Aqui por cima, olha A minha rosa do deserto Que eu já mostrei pra vocês Que tá bem florida, olha Ela é roxa E aí com o passar dos dias As flores vão ficando desbotadas Mas ela é bem roxa, olha E aqui a vagem dela de sementes Ali tem mais Tem bastante flores E aqui, ó Olha aqui, gente A florzinha da trapoeiraba roxa Essa plantinha fofa, né? Planta de sombra, de meia sombra E que dá essas florzinhas Que não aparecem bem no vídeo Mas elas são muito fofas Olha aqui Super delicada Então Deixa eu só mostrar mais uma rosa do deserto Aqui pra vocês, gente Olha aqui Eu acho linda Ó A borda dela é bem Bem forte Bem vermelha E tem uma época do ano Que a borda dela É mais fina É mais fina, sim Aqui dentro fica mais claro E aqui mais escuro E mais fino Então ela é muito linda Essa rosa do deserto E aqui, olha No mesmo vaso dela Tem essa torênia Com essa cor Que eu acho muito bonita É um azul mais escuro E, gente Quem resolveu florir também Aqui no meu jardim Está cheio de cigarra Aqui hoje Não sei se é porque Queimaram ali Um canto ali Do bairro E Aqui, gente Olha Quem resolveu dar o ar da graça A minha flor de São Miguel A minha flor de São Miguel Conhecida também como Vilvinha Olha Ela é lilás Lilás bem Bem chamativo Ela é linda E quando ela está assim Numa florada plena Ela é incrível Impossível Não olhar Eu já tenho um vídeo dela Aí no canal Imagina um outro exemplar Que tem lá na igreja Essa daqui Está na minha casa E É um pé novinho ainda Olha Nem cresceu Eu vou conduzir ela Como arvoreta Mas ela pode ser conduzida Como planta trepadeira também Olha aqui Para vocês verem Essa daqui Ela vai se enrolando E se agarrando E pode ser conduzido Como planta trepadeira E Por hoje é isso, gente Eu só queria mostrar Essas belezinhas Para vocês Que está aqui no meu jardim E que eu já estou Contemplando aqui Desde cedo Já reguei As outras plantas também E Como meu celular Não vai muito bem no sol Então Resolvi mostrar Somente as flores Que estão na sombra mesmo, gente Espero que vocês tenham gostado Fico por aqui Beijão a todos E Até o próximo vídeo Tchau, tchau